Oi! Eu sou a Mila! E esse é o meu pet mágico, Morpho! E ele pode formar em tudo que eu quiser! Eu preciso fazer uma coisa, Morpho! Mas ainda é segredo e você não pode vir comigo! Ah? Morpho! Quer ir também? Não, Morpho! Eu não posso te levar! Tchau, tchau! Mila! Mila! Oh! E aí, Morpho? Ah! Papai, sabe onde tá Mila? Hum... Não, desculpa, Morpho! Ah! Mila! Mila! O que foi, Morpho? Onde Mila tá? Não, desculpe! Eu não vi a Mila hoje! Ah! Mila, aqui! O quê? Não! A Mila não está aqui! Ah! Ah! Mila, aqui! Ah! 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 Mila, aqui! Mila, aqui! Ah! Ah! Não, Morpho! Onde está a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade! Vamos lá, Morpho! Aposto que a Mila está te esperando em casa! Não desista, Morpho! Você ainda não olhou no quintal! Surpresa! Mila! Feliz aniversário, Morpho! Agora pode abrir seu presente! Ei, sem oração! A justiça nunca dorme! Mas você precisa das nove às sete! É hora de combater crimes! Logo depois de você escovar os dentes! Ha-ha! Morpho, você está bem? É Kiki, eu... Eu sei o que vai te animar! Minha invenção está pronta! Venha ver! Eu inventei uma poção da juventude, que demonstrarei em meu assistente! Oh, fofinho demais! Feliz! Tubos de ensaio rolantes, Morpho! Barba do batido! Mas eu não sei como cuidar de um bebê! Oh, Glória! Morpho, você deve levá-la ao papai dela enquanto eu faço um antídoto! Oh, minha nossa! Morpho... Papai! Papai! Ah! Ah, não! Mi, Mima! Não chora! Mima, tá com fome? Mila! Mila! Onde você tá? Mila! Ah! Ah! Opa! Uh-oh! 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 Ah! Oi, Mila! Oi, Morpho, meu amigo! Eu tô muito feliz em ver você! Eu tive um sonho muito estranho! Eu sonhei que eu era um bebê! É bem engraçado! Morpho, vamos fazer uma brincadeira com o papai! Ah! É! Morph em Mila! Ótimo! Agora vista essas roupas! Você está igualzinho a mim! Sim! Agora, vamos brincar com o papai! Ah! É você, Mila! Eu não vi você descer as escadas! Você não viu porque eu ainda estou aqui! Mas... Ah! Então você deve ser o Morpho! Sim! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? Ah! É! A Mila... O Morpho não está aqui! Oh! Mas... Mas a Mila brinca! Ei! Vamos brincar! O Troy não percebeu que era o Morpho! Oi, Mila! No que nós podemos brincar, Mila? Você sempre tem ótimas ideias de brincadeiras! Sim! Ah! Ah! Pega! Pega! Pepei, Mila! Peguei! O... O quê? Peguei! Peguei! Uau! Agora você só precisa pegar a Sarah! Mas... Onde ela está? Eu... Eu estou aqui na árvore! Mas... Eu acho que eu não consigo descer sozinha! Oh! Mila, ajuda! Espere um segundo! Você não é a Mila! Você é o Morpho! Uau! Obrigada, Mi... É... Morpho! Veja só! Parece que o Morpho não está com vocês! Mas, Ty! Esse não é o Morpho! E sem o Morpho, podemos incomodar mais! Você é tão pequena! Me solta! Você não pode fazer nada! De onde veio essa bola? O que está acontecendo? Vamos fugir, Stein! Sim! É a Mila de novo! Nos deixe em paz! Você enganou eles, Morpho! Eu estou tão entediada sem o Morpho! Vou procurar ele! É a Mila! Oh, não! Oh! Mila, Morpho! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Uou! Ups! Depois eu limpo isso! Quero muito terminar de ler o meu livro! Ah, não! A torre do Morpho! Mila, você quebrou a torre do Morpho! Eu não quebrei a sua torre! Hã? Oi! Morpho, você estragou meu desenho! Não! Morpho, não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Turuturu, turuturu, turu! Turuturu, turu! Turuturu, turu! Ah! Ha, ha, ha! Eu sou o Professor Mal! O Senhor Assal está aqui para te deter! Mar, 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 é Senhor Assal! Oh! Legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir! Ha, ha, ha! Não mesmo! O Senhor Assal está aqui! Ha! Hi, 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 hi! Ha, 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 ha! Que legal! Vamos tirar isso do caminho! Beleza! Ah, onde foi que eu parei? Ha, ha, ha! Você não venceu, Senhor Assal! Com a ajuda do... Oh, mas cadê o meu baú? Senhor Assal! Hum, Morpho, por que você pegou o baú? Morpho, não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morpho! Hum, construção boba não! Mila boba! Ah, quer saber, Morpho? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morpho também vai brincar sem Mila! Hum, Morpho vai brincar sem Mila! TAM, 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 TAM! Sem coração! Ui! Ui! Ah! Não tem graça! Sem Mila! Ah, não! Ah! Eu não sei o que desenhar! Hum, o Morpho pensaria em algo! Esse livro é muito legal Marple, desculpa! Desculpe, Marple Eu não deveria ter ficado brava Por você ter estragado meu desenho Ah, não foi o Marple Eu é que quebrei sem querer O quê? Ah, então foi você Que quebrou os blocos do Marple também? Aham E pegou os brinquedos? Sim E quebrou construção de galhos? Acho que sim Mila Marple, amigos de novo? Claro que sim Ah, me desculpem mesmo Por ter feito tudo isso E desculpe por ter feito vocês brigarem Será que eu posso Continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai Ei! Uau! De onde será que todos esses brinquedos De pet mágico vieram? Marple não sabe Vamos guardar tudo Esse é um mistério que precisamos desvendar Ei! Hum... Mas nós somos somente dois E tem muitos brinquedos aqui Oh... Uau! Dois Morphles Trabalhar juntos! Trabalhar juntos! As coisas se tornam muito mais fáceis Quando a gente trabalha junto Mas... E agora como juntamos os brinquedos Para formar em um só? E os dois Morphles? Com a ajuda do Dobler Seu poder mágico É que ele pode criar cópias De qualquer coisa Quem poderia ser? Bom dia, senhor Nós somos escoteiros de verdade E vendemos biscoitos Isso parece ótimo Acho que eu gostaria de alguns biscoitos Mila, Morphle Aqueles bandidos roubaram o Dobler Não Nós precisamos pegá-los Mas eles estão muito longe O que podemos fazer para pegá-los? Ah... Trinciclo! É muito devagar Morphle Morph rápido Em um super... Carro de polícia Ahá! Eles lá Oh não! Corra! Onde eles foram? Eu tenho certeza que foram por lá Hã? Olha, Morphle Eles estão atrás de nós Como chegaram lá? Ahá! Pegamos vocês! Deixa eu não! Mas o Dobler não está com eles, Morphle Digam, onde está o Dobler? Dobler? Talvez ele esteja com os bandidos de instrumentos Ou os bandidos de penas Muitos bandidos! Ou talvez ele esteja com os... Bandidos de Morphle! Ah! Morphle! Morphie, agora! Ah! Ah! Somos os bandidos band-aix! Ah! 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 Morphle! Nosso novo bandido móvel Pode usar o poder de qualquer animal de estimação mágico Sem que tenhamos que ser seus companheiros humanos! Hihihi! E com o Dobler, lá Podemos copiar nós mesmos! Rodas! Rodas! Nós não queremos ser os bandidos de roda! Nós seremos bandidos dos clipes! Nós, os bandidos de Marvel, roubamos Marvel! Vamos transformá-lo em uma escavadeira, então é mais fácil roubar as rodas dos carros! Não! Transforme-o em uma pinça, assim fica mais fácil arrancar penas! Você é bobo! Você é bobo! Você é bobo! Morphle! Transforme-se em uma pinça! Morphle não está fazendo nada! Claro que não! É porque nós ainda não os colocamos no bandido móvel! Não faça isso! Se você tirar o Dobler, só haverá dois de nós novamente! Escapamos! Morphle tem plano! Vamos morfar! Mas, vamos morfar em quê? Triciclo! Não! Devagar demais! Morphle precisa, Mila! Finalmente! Agora eu preciso encontrar o Morphle! Mila! Mila! Ajuda a Morphle! Mila, faz plano! Eu quero o Morphle, mas tem muitos bandidos! E se eles trabalham juntos, não tem o que possamos fazer! Bandidos não trabalham juntos! Eles só brigam! Sério? Então eu acho que temos uma chance! Morphle número 1! Morphle número 1! Morph em um T-Rex! Morphle número 2! Morph em um T-Rex! Morphle número 2! Morph em um grande robô! Agora trabalhem juntos para afastar as penas Oh, não! Morpho 4! Morph em uma rampa! Bandidos Dobler, precisamos de mais penas! Não! Precisamos de mais rodas! Duplique as rodas! Essa é uma ideia boba! Você é que é um bobo! Não! Precisamos de rodas! Penas! Eu acho que agora nós podemos salvar o Dobler? Tchau, outros Morphos! Tchau, tchau! Tchau! Não, não, não! Isso não é o que devíamos fazer! É, sim! Morpho! Morph em um grande robô para nós pegarmos eles! E depois tinha quatro Morphos e também tinha quatro bandidos e foi realmente legal! Uau! Isso é muito assustador! Não é assustador! Mas os bandidos não trabalham juntos, e nós sim! Então conseguimos facinho salvar o Dobler! E quando acabou, tinha só um Morpho! Dois Morphos! Dois abraços! Ei, Jorn! Já, Stein! Estou feliz que você seja o bandido que ficou quando os outros desapareceram! Ah, eu também, Stein! Boa noite, Jorn! Boa noite, Stein! Oh, não! Não, meu lindo chapéu! Senhor prefeito, o que aconteceu? Oh, Mila, é horrível! Eu estava apenas andando em nossa bela cidade, pensando na prefeitura! Quando alguém passou, roubou o meu chapéu! Não se preocupe, senhor prefeito! Nós vamos ajudar! Morpho! Morph em um cachorro de busca! Segure aí mesmo! Eu vi quem pegou o chapéu! Foi você! Ah, Morpho! Tudo bem! O que é que está acontecendo aqui? Ah! Ah! Seu ladrão! Me devolva! Meu cachorrinho agora! Está dizendo que o Morpho roubou de você? Morpho nunca roubaria nada! O que ele faria? Acabei de comprar um bolo de aniversário quando o Morpho passou e o pegou das minhas mãos! Você tem certeza de que foi mesmo o Morpho? Sim! Vejam só! Morpho, um criminoso! Não na minha cidade! Eu vou ter que levar você para a delegacia, Morpho! Não! Não! Por favor! Ele não fez nada! Mila! Parece que se foram! Pode sair agora, York! Todos eles acham que o Morpho roubou suas coisas! Esse deve ser o nosso melhor plano de todos! Ah! Vamos roubar mais! Morpho, não é um criminoso! Não se preocupe, Morpho! Eu sei que você é inocente! Não! Devolva minhas maçãs! São os bandidos que estão roubando tudo! Não posso acreditar! Morpho levou todas as minhas maçãs! Não se preocupe, senhor! Nós já pegamos o Morpho! Mas acabou de acontecer! Este é o nosso excelente trabalho de policiamento! O Morpho não fez isso! Foram os bandidos! Eu vi com os meus próprios olhos! Não, não, Mila! Você não pode sair culpando os bandidos por qualquer coisa! Até logo! Morpho! Eu sei quem fez isso! Foram os bandidos que roubaram tudo! Mas ninguém quer acreditar em mim! Mila, pega bandidos! Eu não posso fazer isso sem a sua ajuda! Morpho não pode! Morpho, cadeia! Mas... Eu tenho uma ideia! Você ainda pode me ouvir, Morpho? Morpho, ouve! Onde Morpho tem que ir? Me devolva minhas ferramentas, Morpho! Isso parece um problema! Morpho, pra baixo! Não se preocupe, Joy! Nós estamos aqui! O quê? Outro Morpho? Rápido, Morpho! Estamos quase pegando eles! Ela é muito rápida, Stai! Ela vai nos pegar! É isso que nós vamos ver! Ah, não, 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 não! Devagar, Morpho! Você não está tão rápida agora, não é? Morpho, vire para o lado agora! De novo! Conseguimos, Morpho! Ih! Shhh! Se esconde, Jorn! Como você saiu da prisão, Morpho? Está tentando esconder tudo o que roubou? É isso mesmo? Esse não é o Morpho! Esses são os bandidos! Ei! Espere um minuto! Esse não é o Morpho! É isso que eu tenho dito o tempo todo! Ah, tá! Tá bom! Você nos pegou! Minha nossa! Eu acho que eu cometi um pequeno engano! Eu sinto muito por ter duvidado de você, Morpho! Claro que você não é um criminoso! E pelo seu excelente trabalho, eu vou te honrar como um policial da cidade! Foi divertido fingir ser Morpho! Não é, Stein? Com certeza foi! Morpho em um avião, Jorn! Não! Você morfe em um carro, Stein! Meus parabéns! Você ganhou esse bebê de pelúcia gigante! Uau! Morpho! Morpho em seus braços fortes! Morpho em seus braços fortes! Oh! Ufa! Certo, bebê gigante! Agora vamos brincar de chá da tarde! Morfão, brinca de pirata! Anime! Você pode dar vida ao bebê de pelúcia? Legal! Olá, construtor Lawrence! Olá! Será que a Anime pode me ajudar lá na construção? É claro! A gente já volta! Não, bebê gigante! A Telefox não é um brinquedo! Ufa! Talvez ele possa estar com fome, Morpho! Hum... Acho melhor a gente levar ele de volta para a Anime! Morpho! Morphe agora mesmo em uma bola! Morpho! Morpho! Morpho em uma pipa! Morpho! 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 Morpho Morphe, um caminhão caçamba agora, Morpho! Ah, brilha, brilha, estrelinha! Você conseguiu, Morpho! Animi! Você pode fazer o bebê de Belúcia voltar ao normal, por favor! Vai rápido, Animi! Pega a bola, Morpho! Oh, nossa! Que rápido! Agora você joga de volta! Você não quer brincar de bola, Morpho? Morpho não quer brincar de bola! Tá bem! Você quer desenhar alguma coisa? Morpho não quer desenhar! Então, o que você quer fazer? Você quer brincar de esconde-esconde? Talvez! Tá bem! Comece a contar! Não! Morpho, o que você acha de ouvir uma história? Quando o menino andou até a casa, a porta se abriu sozinha! E ele ouviu uma voz assustadora! Morpho não gosta de história! Nossa! Tá difícil de te agradar hoje, Morpho! Hum! O que você acha da gente ir para a praia? Você sempre adora ir à praia! Sai! Morpho! Cuidado! Desculpe! Vamos construir um castelo de areia, Morpho! Hã? O que você está fazendo? Pronto! Ah! Então vamos para outro lugar! Olha como eles estão se divertindo, Morpho! Ei, Morpho! Isso não é legal! Pipocas! Deliciosas pipocas! Minha nossa! Você está faminto, não é, amiguinho? Nossa! Morpho, você tomou café da manhã hoje? Não! Morpho não quis café! Morpho quis brincar! Ah, então era por isso que você estava tão ranzinza! Você não comeu nada hoje! Ah! Aqui, Morpho! Bom apetite! Matou a sua fome, Morpho! Está se sentindo melhor agora, depois de comer? Ei! Viva! Morpho está feliz! Ai, meu Deus! O que será que os dinossauros de brinquedo estão fazendo, Morpho? Morpho, em um pterodáctilo! Morpho, em um pterodáctilo! Oh! Ótimo! Vocês vieram me salvar! Eu estou preso nessa ilha e está cheia de... Monstros gigantes! Eles não são monstros! São os dinossauros de brinquedo! Espera! Eles vão te comer! Não se preocupe! Eles não são assustadores! Eles são meus brinquedos! O raio de vida do Professor Rashid deu vida a eles! Uau! Sério? Morpho! Morpho, em um T-Rex também! Isso é incrível! Agora, vamos brincar! Agora, vamos brincar! Uau! Tchau, tchau, amigos! Tchau, tchau, amigos! Tchau, 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 tchau Isso é muito bom, Morpho. Mas eu tenho uma ideia que é ainda melhor. Morphe agora em uma ambulância que possa voar bem alto. Muito obrigado por trazer o Troy ao hospital, Mila e Morpho. Quando eu crescer, doutor, eu também quero ser uma médica. Aí eu vou poder ajudar as pessoas igualzinho ao senhor. Muito legal, Mila. Mas deixa eu te contar um segredo. Eu não ajudo só pessoas. Eu também sou doutor de todas as criaturas mitológicas que vivem nessa cidade e nos arredores. Seria uma grande ajuda se eu pudesse usar essa ambulância mágica para visitar todos os meus pacientes mitológicos. Sim, é claro! Primeira parada é a Ilha Estrela do Mar. Primeira parada é a Ilha Estrela do Mar. Nosso próximo paciente é o gigante da montanha. Olha! É ele! Vamos tentar de novo, Morpho! Como vamos chegar até o gigante da montanha? Eu tenho uma ideia! Morpho, coloque um motor a jato nessa ambulância! Morpinho! Muito obrigado! Morpho, foi um ótimo... Parece que Morpho, a ambulância, pegou a gripe de um dos nossos pacientes. Oh, Morpho! Por favor, ajude o Morpho a ficar bem, doutor! Vou dar um remédio pro Morpho. Mas o resto é com você, Mila! Porque o que o Morpho mais precisa agora é de amor e carinho! Eu e o papai fizemos esta sopa bem saudável pra você! Hum! Era uma vez, Morpho! Uma pequena ambulância vermelha que pegou uma gripe e estava muito doente. Mas a pequena ambulância vermelha... Peguei! É você, papai! Oi, Fib! Ha-ha-ha-ha-ha! Eu vou pegar você! Estamos brincando de pega-pega! Ha-ha-ha! Você nunca vai me pegar! Vamos lá, Morpho! Podemos pegar ela! Hum? Aonde eles estão? Hum! Mila, Morpho! Não adianta se esconder! Mila, Morpho! Aonde eles podem estar? Ha-ha-ha-ha! Shhh! Ha-ha-ha! Peguei! Ha-ha-ha-ha! Morpho! Morpho! Morpho em uma Superbike gigante! Peguei você! Isso é divertido! Peguei! Hã? Hummm, eles devem estar no quarto! Peguei! É você! Hummm! É o Morpho! Abracadabra, nuvem de abóbora! Peguei! É você! Estão se escondendo embaixo da cama! Uau! 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 Pau! Paraquedas! Hahaha! Me pega se puder! Uau! Uau! Pau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?